Cada dia que passa infelizmente a modelo Andressa Urasch se afunda mais na prostituição, que Jesus tenha misericórdia dela. Galera, o que vocês acham dela levar essa vida promíscua depois de ter tido a chance de escapar da morte? Deixe seu like e se inscreva no canal. Minha mãe ficou muito triste, chorou, tentou conversar comigo, pedindo para que eu não fizesse essas escolhas. Minha mãe é crente, e como tudo crente, acha que a pessoa que faz algumas escolhas na vida, as pessoas acham que vão para o inferno. Mas como eu falei para vocês, eu acredito na graça, na salvação da minha alma através de Jesus Cristo, e eu tenho paz nisso. Mas a minha mãe é muito companheira, muito amiga, então a gente se dá super bem, estamos de bem, ela sempre me manda mensagem, me abençoando, perguntando como eu estou preocupada, mas ela está respeitando as minhas escolhas, as minhas decisões, e eu acho que isso é amor. Amor é você respeitar a escolha da pessoa, e cada um faz as suas escolhas, cada um é responsável por suas escolhas. Conteúdos eu gravo sozinha, outros quando é muito pesado, eu tenho uma pessoa que grava para mim, às vezes eu e a pessoa que está sendo gravada somente, então essa pessoa que está comigo é o que grava, e sobre o Arthur gravar alguns dos conteúdos, ele é extremamente profissional, porque ele quer ser fotógrafo, ele vai estudar para isso, é uma profissão, e a gente vê como um trabalho. Não, eu não transo com meu filho, não transaria com a minha mãe, e também não transaria com meu pai, agora o resto está liberado. Estou leve, em paz, sem culpa, porque a religiosidade faz com que a gente fique muito culpado. Porque eu sou feliz sendo uma puta. Eu gosto, eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus, eu continuo amando a Jesus, continuo acreditando em Jesus, e a minha salvação ela é individual. Então, eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus, e vivendo na putaria que eu vivo. Eu acho que Jesus sim, vai me perdoar, vai me buscar quando a morte chegar. Acho não, eu tenho certeza disso. Porque é pela graça, pela graça que ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, porque sou pecadora. Me reconheço como tal. E ele conhece meu coração. Então, eu continuo amando ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho, eu falo, porque eu amo ele. Amo demais. Fazer o quê? Em seis anos, convertida, casta, na igreja. Me decepcionei com a igreja, chutei o balde e voltei pra putaria. Conheci meu marido e me apaixonei. Me separei agora. E tava em conflitos religiosos muito grande, de ser pecado ou não ser pecado, por causa da plataforma do OnlyFans, por causa dos meus desejos, por causa do que eu gosto. E aí, houve um conflito muito grande religioso na minha mente. E aí, eu pensei, quer saber, chega. Chega de sofrer, eu tô me culpando, eu tô me matando com a culpa, eu não aceito mais isso, o Deus que eu conheço me salvou, me curou, me ajudou, me dá paz, me ama. Então, quem são as pessoas pra ficarem me julgando se Jesus já me perdoa, entendeu? E aí, eu me aceitei como eu sou e disse, quer saber? Eu amo a putaria, então eu vou viver na putaria, porque eu amo e tô bem e tô feliz. Eu tinha medo de ir pro inferno. Eu tinha muito medo, porque era uma culpa muito grande. Eu vivia uma religiosidade que tudo era pecado. Que sexo fora do casamento era pecado. Que os meus sentimentos eram pecado, tudo era pecado. Então, eu me diverti porque eu estava à beira da morte e eu não conhecia Jesus. Hoje eu conheço Jesus e sei que em algum momento da minha vida eu vou morrer, não sei se cedo ou tarde, de alguma coisa eu vou morrer. Mas hoje, mesmo sendo pecadora, mesmo fazendo as minhas escolhas, eu amo Jesus, acredito na minha salvação e se eu morrer agora, eu tenho certeza que quem me busca é Jesus. Porque sou salva pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque sou pecadora, sou falha, me reconheço, mas amo Jesus, amo muito Jesus. Muito, 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 muito. Eu acredito em Jesus, eu acredito que ele que perdoa pecados. Eu acredito em anjos, eu acredito em demônios, eu acho que existe sim. Eu vi o espírito da morte vindo me buscar, mas hoje eu não tenho medo de ir pro inferno, mesmo fazendo as escolhas que eu estou fazendo, porque eu peço misericórdia pra Deus todos os dias. Peço perdão pelos meus pecados todos os dias, porque às vezes a gente julga alguém, a gente tem um pensamento ruim e tudo é pecado, tudo que não vem da fé é pecado. Então a salvação ela é individual, Deus conhece nosso coração, mas eu tenho certeza da minha salvação, se eu morrer agora, quem me busca é Jesus, porque ele que morreu por mim e a gente é salvo pela graça de Deus. Então eu acredito fielmente nisso e durmo em paz por isso. Vivo a minha vida, sou feliz, graças a Deus estou muito feliz, estou vivendo uma fase muito boa, sempre com Jesus no meu coração e de biquíni sim, por que não? Com a infância sim, com privacidade. Eu acredito na graça, na misericórdia de Deus, que vamos ser salvos. Deus, pela misericórdia deles, sendo pecadores, talvez eu seja a pior delas. E Deus tem misericórdia de mim. E no final da minha morte, eu creio que Jesus vai me buscar. Então, isso me traz paz, isso me faz bem, me faz feliz. Quem coloca a culpa são os homens. Por isso que eu não frequento mais nenhuma instituição, porque eles querem colocar regras, impor regras, sendo que Jesus já tirou esse fardo pesado sobre as nossas costas. Obrigado.